Por falar em Blumenau, a gente traz o caso lá da região de um homem que foi feito refém e precisou se jogar do carro em movimento para escapar desses criminosos. Foi em Daial, é isso, ou Paola Dauk? Uma ótima noite, a informação ao vivo, direto de Blumenau, é contigo, querida. Boa noite, Sanoto. Isso mesmo, o crime aconteceu ontem em Daial, por volta das 20 horas da noite. A vítima tinha ido até a casa da namorada, na rua Três Corações, buscar ela. Quando estava ali, próximo da casa da namorada, um homem que estaria vestindo uma calça e um casaco preto e uma balaclava tampando o seu rosto, entrou no banco de trás do carro e ameaçou o homem com uma arma de fogo. Ele disse para que o homem continuasse dirigindo, senão ele acabaria sendo morto por esse criminoso. Ou então, o homem seguiu essas ordens e foi dirigindo ali por Blumenau, quando em determinado momento ele conseguiu soltar o cinto e pulou do carro em movimento na rua Marechal Floriano Peixoto, que fica no bairro Estrada das Areias. Quando ele saiu da direção do carro, quando ele conseguiu fugir desse criminoso, o carro desgovernado, ele bateu contra uma cerca e nessa cerca ele acabou rompendo um cano de água. Mas o suspeito, ele fugiu e levou o celular da vítima. A vítima ainda disse à polícia que o crime teria sido motivado por um ex-companheiro da namorada. A polícia militar, ela foi acionada para atender essa ocorrência, realizou buscas ali na região, mas ainda não tem informações sobre esse homem, então, que estava vestindo uma calça preta, uma blusa, um casaco preto e uma balaclava. Então, a polícia militar segue as buscas, inclusive, se a população tiver alguma informação sobre esse crime, pode ajudar e fazer a denúncia, Zanotto.